Esse cara é hack, doido. Ele é muito bom, esse moleque, velho. Que desgraça é essa, mano? Ele me deu um saco colado também, velho. O cara mesmo, ele deu um cabo pulando, mano. Ele deu um cabo pulando, mano. Eu nunca fiz isso na vida, eu nunca fiz isso. Ele derrubou o Ronald com dois tiros. Fui direita? Tem, tem fui direita. Já avancei, GG caiu, deixa pra trás. Que isso, cara? Ele morri, velho. Que merda é essa, mano? Eu tenho condições de um negócio desse não, boy. Vocês estão pior do mundo, mano. Caramba, ele tomeu o capa também, velho. Porra, eu vou fazer o suporte, vou fazer o front, mas não. Os caras estão deitando e rolando em cima de nós, caralho. Pô, cara, só dá um tiro de longe, pega, mano. Merda é essa, mano. Caramba, cara, mano, o cara deitou dois, mano. O que foi essa lenda aí? Arthur é em fome. Tem que bombar aqui, mano. Ficou pro jogo pra mim. Não, tá de boa. Não, mas é que nem eu tô escutando tua voz, mano. Pra tu ter ideia. E o boss ainda tá pegando. Ah, mano, esse cara, mano, esses caras é hack, porra. Pô, é, cara. Na moral, não é possível que eu tô... Eu tô muito perto assim. Eu tô muito perto assim. Calma aí, rapaz. Relax, relax, relax. Relax, relax. Relax. Ele deu capa nós dois, mano. Ele matou no capa. Ele matou no capa. Não, ele matou no capa, nós dois, filho Caralho Aham, não foi no capa, chat? Eu tô doido na cabeça O cara é muito nojento jogando, mano Vai, Zou, vai, Zou Ah, mano, meu Deus, mano Esse cara é muito bom, velho Esse Arthur Fove aí é o Zerebebu, hein, mano Mas tá bom, pô, né, jogou bem ainda Esse moleque aí é muito bom, mano Esse Arthur Fove aí, velho, pro chat Tá ligado? Moleque é muito bom, mano A moral, contra nós E ele nem tá de CR7, mano O quê? Mobile? Meu ovo, que esse cara é mobile Tá maluco, rapaz O cara é mobile, meu irmão Valeu, mobile Valeu, mobile Tranquilo Eita, mobile da peste, dois Caralho, mobile Não, não é possível Você Você é bom no X1? Você é bom no X1? Pergunta a ele Sou Mano, deixa esse cara em X1 aí, ô Bora ver esse cara no X1? É, é o certo, né O Mitsuki vai vir passar vergonha, será, mano? Ó o Mitsuki aí Vai ficar aí, ô, Ronald? Vou assistir, vou assistir, bora Bora Você vai abrindo live aí Vambora, rapaziada Então vambora, hein Vou deixar os Leão brigar Beleza Será que é a nova Rebelete Rapaz Você já viu o Mitsuki jogando? Já, ele é bom Meu Deus do céu Ele é bom, é sacanagem É que é massa, hein E ele é mobile também, ou não? Feito, feito, feito Toma Caralho, Arturzão Ei Rapaz, esse moleque é diferenciado Será que ele é mobilador, velho? Eu acho que ele é mobilador Porque ele tem um mouse, velho Né Esse cara é mobilador, hein, chat Eu também acho que ele joga nos emuladores que esconde, tá ligado? Esse cara é um mobiladorzão, rapaz Esse cara é emulador, doido Esse cara é PC, doido Vou até telar ele aqui, vamos ver Esse cara é PC Diz ele que né não, ó Tá balançando a cabeça, ó Olha lá Não, né não Ah, né não E como que você tá telando, é tudo ao mesmo tempo Só emulador, botando gelo em pé, pra dizer, olha lá Ó, agachadinha Pega O da bolida, negor Fim mobilador Alô, tá melhor? Agora tá melhor Fala comigo Nem fala se ele é face perto de mim, rapaz Esse atu é bom Esse atu é bom Ele é bom Esse atu é bom, Mitsuki Eita, achamos um mobile Um mobile apelou igual a Mitsuki, mano Dá pra montar um time daqui a pouco Dá, pô Artufov, Mitsuki Abusado e Levitren Ave Maria Quem é que... Mas já tá pro time pronto? Já, pô Mitsuki e Artufov aí Que revelou agora Caralho, Artufov tá quebrando muito, mano Que isso? Tá quebrando Tá amassando, velho Ó, Levitren Artufov, Artufov, Mitsuki E... Mas quem troca? No 4x4 Bolado Abusado Ou não? Vou ver com os menores aqui Treme, ele treme Ele é bom, ele treme no 4x4 Rapaz Calma O Mitsuki é 4x4, mano Que bagulho é doido Ih, já mandou mensagem aí? Muito doido Obrigado Obrigado, meu amor Um quilo de comida, irmão Um quilo de comida Pega uma colher, amor Edizão pedreiro Ó, eu vou fazer colher Ó, Mitsuki acordou, hein Mitsuki acordou, hein Bora, rapazi Agora tu tá até perdidinho, pô Olha isso Ai, caralho Caralho Fé esperto agora, mano Opa Ó, Mitsuki já Já tá com duas dumps já, mano Esse desgraçado, mano Caralho Mitsuki, tira essas duas dumps aí, cara Tira essas duas dumps aí, cara Mano, minha besta, mano É estratégia, pô Hum Hum Eu não sou baba-ovo no Mitsuki, não Eu queria que o Mitsuki perdesse por aqui Pra gente começar a babar Ganhar, vou pedir a Garena pra te dar o verificado de novo Ah, para Fofoca Confio, mas é difícil ela dar Pedir uma coisa, difícil ela dar Vai, pô Hum Ué, tu é muito bom Se bem Acabou já? Hum Oxe, não era 7 áudio, não? Não, 4 áudiozinho Eu acho que eu vou botar um Kleber agora Bota, bota o Kleber pra nós ver Vamos fazer o teste que serve tu aí, mano E aí, Edson O Serol tomou banho numa verificada também, não era? Não Ah, foi Foi, pô Verificada, se eu não me engano Não tinha banho aí tudo, não tinha? Caralho, moleque É bom, minha Eu me trouxe